Por que a Raelias não fez o Aquiles Negão igual o pai do Cris? Gostou do conceito do novo God? O Xenobl? Xenobl Gostei, vamos ver como vai ser a apresentação dele Xenobl 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 É o smite, galera. O smite tá da hora. Não tem como jogar a arena. Por isso que eu disse. Não, mas eu tô na arena, eu tô na arena. Não vai pra jogar a arena. Belo Horizonte, Minas Gerais. Terra de gente boa. Curtiu? E aqui não é full pão de queijo. É full, ou seja, full trem. Pô, Sirius, não consigo fazer o cadastro na Hi-Rez, mano. Ué, como assim? Ué. Ah lá, os ragusa moram pertinho do Night Ghost. Provavelmente já cheirou suas... Ah, Night Ghost. Provavelmente suas bolas já foram mal cheiro. Cheirou. Nossa, fiz merda. Nossa, fiz muito merda. Tem alguma coisa boa na sua cidade, Zagosa? Tipo, tem... Ah, nossa, calpita. Tem shopping? Aham, comprei no shopping faz uns 5 anos. Aí sim. Tipo, uns 5 anos atrás eu não tinha shopping. Puta vida, o que aconteceu? Ah, cidade pequena é difícil mesmo, cara. Ficou complicado. Mas eu acho que deve ser bom morar em cidade pequena. Não. Se você fizer alguma merda, eu não vai saber que é bom. Por que o mundo tá assim? Principalmente só. É o microfone do Luiz. O microfone do Luiz, o Luiz comprou... Ganhou na caixa de cereal. Mas tá... É o microfone do... Do tigrão lá. Do tigrão lá. Do tigrão lá. Do tigrão. Do tigrão. Do tigrão. Ou é o do Ronald McDonald's que ele comprou o combo lá na McDonald's que ele ganhou o microfone. Oh! Compre um McDonald's feliz e ganhou o microfone. De graça. Caraca, existe McDonald's feliz? O que é essa, velho? Que lanche é esse, McDonald's feliz? Que lanche é esse, McDonald's feliz? É, que lanche não? É McDonald's, pô. Ah, que lanche é esse, velho? Vamos comprar um McDonald's feliz, velho. McDonald's feliz. Fica tranquilo, eu sei o que eu tô falando. McDonald's feliz. Oh, alguém já comeu McDonald's feliz. Eu já, eu já. É tão bom. McDonald's feliz. McDonald's feliz. Ô, a pergisa é minha. Tão certo. E aí, user. Eu nunca comi McDonald's feliz. McDonald's feliz. Que que vem nesse lanche? Tem droga nele? É, ué. A cidade é bem grande, tem 15 mil habitantes. Todos são velhos. Caraca. McDonald's feliz. McDonald's feliz. McDonald's feliz. E a saúde desse aluno? 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 O cara foi su... É, tomou nocap preso na minha aluno. Falei, chavei. Tadinho, sacanagem. Pra usar uma maconha é moda entre os jovens. Porque usar é moda? Eu não acho que seja moda, não. É a mesma coisa de você beber, cara. A galera bebe socialmente, o pessoal usa socialmente. Eu não uso, sei lá. Não usaria, não tenho vontade de usar e tal. Não sei nem como é que é, hein. É igual esse povo que usa na aguileta, tá ligado? Vou ficar chupando aquele negócio todo chupa lá, passa uma borracha. Na aguileta. Esse cara baba, velho. Por isso as bocas sujas lá. Pra depois ficar... Ah, mentira que eu errei esse negócio de novo, velho. Porra, velho. Ah, não. Pô, ironia, ó. Que senhora. Eu fui de nível, Felipe. Eu fui de nível, Felipe. Oi? Eu fui de nível. Entendi nada, fala algo. Ele ocorre de nível. Parabéns, agora você é level 5. 5. 5. Mais um que você não tá ouvindo, Felipe. Ai. Você tá com fome? Vai lá comer um McDonald's feliz. É algo, velho. Pô, velho. Só custa 70 reais. É, eu acho que tem 70 reais. Uns 25 mil pra você comprar uma McDonald's feliz. Ó, McDonald's feliz. É. Comprar um McDonald's feliz. Não é McDonald's feliz. Não é McDonald's, é McDonald's feliz. É porque ele ganha o seu dinheiro de graça, viu? Tá felizão que vai comer pizza hoje, velho. Com o cara da criança. Quarto essa pra mim, falou. Nunca nem te vi. Você gosta de pizza de que, Luiz? De... De sapato? Nossa, pizza de sapato. Deve ter. Deve ter, cara. Não sei. Não sei. Tem um bocão. Não. Quando vai atualizar A build da Izanami Fala aí Vamos combinar o seguinte galera Tipo eu quero atualizar Fala aí Wagner, beleza Vamos fazer na live de amanhã Não, amanhã é domingo Pode ser na live de amanhã Amanhã eu vou fazer live, amanhã eu não vou sair Não, porque eu não gosto de sair também Na live de amanhã Não, não é que eu sou na de social Não vale a pena sair, você gasta dinheiro Você não ganha nada E fica cheirando Cheirando cidade, eu não gosto de ficar cheirando cidade Amanhã, na live de amanhã Eu vou fazer várias builds ao vivo Porque gravar mesmo Tá foda, cara Não tenho muito tempo pra gravar Mesmo no final de semana Igual, no final de semana eu pratico esporte Aí amanhã eu já vou jogar bola amanhã de novo De manhã, entendeu Aí eu já vou chegar aqui só de tarde Como é que eu vou gravar Aí é melhor fazer ao vivo Amanhã Vocês vão me mandando Pedidos aí Eu vou fazer ao vivo Como anda o cenário competitivo do Smite Tá bom, tá crescendo o cenário competitivo Por incrível que pareça O cenário competitivo tá crescendo O que tá Avacalhando mesmo é o matchmake Do jogo em si, né Que desanima a galera que joga Mas as equipes estão surgindo mais equipes De Smite Eita, tudo fechou Tem como fazer build nozenkado, né Tem Amozenkado Entrou uma nox dentro de mim Quem foi? Não é nox, né É nox É nox É nox É tecnox Ah, mas aí eu sou doido Nossa, é tecnox O povo que ia entrar dentro dela Não é ela que ia entrar dentro do povo Não tem como, velho É tecnox Entrou o time inteiro dentro dela, tá ligado Ela ia ganhar com o time todo Ah, eu tô errando em falar Porque eu sou puro Aê, aê Não é que comigo não Que eu tenho uma metralhadora, seus trouxas É tecnox É tecnox É tecnox É tecnox Que isso? Vem do esgoto também, não é possível Não, não podia ter que morrer É lá no esgoto esperar no momento certo de vir até as ruas Cedo, eu duvido tu fazer um time, um tapete full e fazer time que todos os personagens voam Disputando o esgoto, pode botar uma morrer também Nem, boa noite, tchau Caralho, você brincou Se namora Caralho 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 O cara morreu voando E ai Victor Caralho 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 Ciro, ele já fez a dor de stock Não, a dor de stock Olha que isso aqui velho Caralho 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 Não é meu microfone, acho que é o do Gabriel Caralho 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 Eu também acho chato, eu acho mais chato você perder mana com aquilo, entendeu? Eu amo o Sirius, fala aí Paula, você me ama? Você faria tudo por mim? Inclusive matar o Luiz? Vamos ver então pra vocês aí. O Zagusa tá em coma lá, não é possível. Quero ver que a stunou ele. Ai, não é isso, Zagusa. Caramba, deixa eu voltar a gente mais rápido. Nossa, quantos stunatos? Quantos stunatos tem aqui nessa imagem? Minha... Meu Deus. Olha, recebi uma proposta. Você quer ficar milionário? O que? Quero. Sirius, como faço os donates? Aí no painel, logo abaixo, tem o link. Ficar com o que, Sirius? Ficar milionário. Quem que? Quem já é milionário? Você sabe o que é milionário, Luiz? Alguém que tem vários medos. É um cara rico. Eu sei. É igual ali. Cadê um Zurubu? Tudo pegar o resto. Um pano de safado. Sirius Demi Brandon só joga God of War. Parece que esqueceu do nosso amado Smite. É porque ele vai zerar ele. Assim, não querendo deixar vocês... O Demi Brandon você acha que ele tá esperando? Ele tá esperando aparecer um jogo da hora que ele possa se dedicar e largar o Smite de vez, cara. Assim como todo mundo que faz Smite. Porque, tipo... Tá foda, velho. A Raié só tá cagando pro jogo. Demi Brandon já tava dando rage lá por causa do matchmake. Mas e aí? Todo mundo tá dando rage por causa do matchmake, velho. Matchmake tá bosta. Ele ainda consegue fazer live scene de Smite, tipo de boa, porque ele ganha dinheiro com isso. Ele ganha muito dinheiro com isso. Mas a galera tá desanimada com o Smite por causa do matchmake, cara. Então vai mais jogar ranqueadas? Tá foda, velho. Não dá mais pra rote. É onde que eu fico. Depois de amanhã muda o split. Vamos ver, né? Quando mudar o split, o que vai acontecer? Ai, meu Deus, um Tannatus. Ai, cara. O split vai morrer, viu? Ai, cara tá abrindo a ideia da vida aí. Sumiu. Sumiu. Oi, Lonski. Ah, sumbosta que fez tema, né? Não, 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 não. Vamos todos no Jotaro fazer um protesto nos Ares Studios. Vai lá. Círio. Não. Em modo vocês saem o problema. Modo Senin. Ah, gente. É. Esse que uma outra tá jogando? Arena? Oi? Conquista. Conquista. Arena, poxa. Conquista e arena. Tá bom, então. só existe vaga para pessoas inteligentes você é inteligente você sabe contar até a até b até b eu sei o que fugiu então vou esperar a pessoa paciente se eu disser que eu só vou te grupar 9 e meia da noite e em jessica tudo bem é a primeira jessica quando com g é é oi 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 você com g interessante novo oi 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 acho o ex é um nome muito bacana e dá pra fazer vários trocadilhos e oi e snipe ainda oi 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 vou entrar na sala dos vips e tem que chamar O que é isso aí, mano? É um funk que tá acontecendo? O que é isso aí? E aí, Itália? Aí sim, hein? Itália Country Bomb, Country Bomb. Mas o microfone não é de mesa, ele não é F7. E existe microfone de F7? Deixa você ser mentiroso. F7 não, Headset. O que é Headset? O que é isso? Headset é isso? Meu microfone é Headset. Headset. Headset é isso. Você matou assim. Mas eu sou todo. Nossa, já era. O Tupido é ratura. É o Luiz. Ah, mas é uma build dele também, tá uma maravilha. Tá incrível essa build. fazendo crítico e de repente vai lá um life steal ao último item, tá uma bagunça total. Eu gosto de redução de intervalo, mas não tem poder, tem cadência, tem crítico, tem umas paradas muito loucas ali. Pois na araca eu já fico vulcana, não sei, vamos ver. Eu gosto de fazer muzenkab power, não gosto de cadência nem não. Que? Depois olha esse jogo Battle Carnival, já gravei vídeo dele, ironia. Dá muito dano. Que? Mas dá muito dano. Você não põe uma cadência? Nada de cadência. Que? A gente é anti meta. O método das builds, os caras fazem cadência no personagem, a gente faz crítico. A gente faz power, defesa. Murei o Lozg. Ontem eu fiz o Nezatan aqui mesmo. Vem aqui, Anouco. Depois eu fiz aqui nos cadência. Ah, mano, você passou raio pra mim. Morri. Nossa. Os caras combaram em cima de mim ali. Como é que a gente tá perdendo isso? Só me explica, a gente tá ganhando uns trios e tá perdendo. Se eu não me engano, passou um cicloco. Cupido o peitoral da morte. O peitoral da morte. E esse aí? Eita porra. O que eu fiz? Deu KS. Essa merda aí, ó. Vou te rebotar. Pegou um double kill. E esse cupido? Vai rolar aracno e depois vai. Ó. Ó. Derretei o ar. Matou o Chico Bill. Algum, Tchururu. 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 Eu não vou, eu não vou, pera Ei, 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 ei Sede aí seus doidos Eu já gosto de ser doido aí Quero matar, quero matar Nossa, a gente vai perder Se não nascer esse clope, a gente tem que empurrar ele Beitados, 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 beitados Mil vezes Beitados, 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 beitados Batatas e uva Beitados Faz um peito Vem pro peito Gostei muito do Mercurio, só que ele fica papel com a minha build crítico Ah, mas ele é papel, ele é um personagem pra você bustar, né? Assim, eu jogo com defesa, mas é porque eu jogo diferente Mas ele é feito pra você bustar E aí, João Vitor? Chora, Luiz Com dois gays na PT, eles me carregaram Esse casal aqui que jogou comigo, joga bem, cara Boa noite Boa noite Boa noite, Vaguinha Tudo bom? Tudo bem Boa noite, Vaguinha Animal Boa noite Boa noite Boa noite